Bom, então fala, é pessoal, tudo bem tranquilo com vocês? Estamos de volta com mais vídeo aqui no canal de Mega Man 8 E beleza, pessoal? Só antes de mais nada, pedi para o pessoal que não está inscrito no canal se inscrever para dar aquela força como sempre Fica à vontade de deixar o joinha, principalmente comentar e simbora então para a segunda fase aqui das últimas aqui da Fraternidade do Wily Let's do it! Pô, já andamos todo esse caminho já? Vamos embora! Vamos mudar o musiquinho de cenário aí também Vamos embora! Vamos embora! Vamos usar um pouco a pra ser normal aqui, vai? Vai! Tira um baço! Tira um baço aqui, não é parçado não Aqui, se vocês não tiveram, dá pra usar isso aqui também, ó. Mas é a mesma entrevista, né? Vamos dar um game. Ah, eu não vou pular ele só perdi lá, não. Toma o joguinho aí. Nossa, bacana essa tua granadinha. Tem quatro aqui? Nossa, não jogou nada aí. Toma aí. Na bunda. Tira a massa! Não tem mais que pegar nada, vai pegar todos os locks. Bora, Rush! Fazinho. Bom, então... Aqui a gente não pode usar o negócio pra recuperar a vida, né? Cuidado aí, né? Acho que nessa parte aqui é realmente melhor tirar um passo aqui, cara, do que o outro que está aqui. É, me dá pra sair aqui. Nossa, quanto bicho? Opa, tudo aqui mesmo. Beleza. Beleza. Com a mão, ganha usada. Opa, ganha usada. Tira, paçó! Não, tá só os que vão atrapalhar a gente, né? Nossa, o bicho espalhou na minha frente, cara. Que sacanagem. Aqui a gente tem que acessar esse papo pra fazer a volta aqui ó, pra não ser esmagado pela tela. Mesma coisa aqui. Pô, não vai dar mais bichinho ajudante não, pô. Vamos pegar o Rush ou... da Bazuca lá. Tá o boss. Ah, olha isso! Ali dá pra fazer ele ficar... Ai, ai, ai. Tá, aqui eu acho que eu vou voltar pro outro pirambaço. Ai, esse aqui. E vamos usar o Astral Crusher assim que a gente puder. Tchau. 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 Tchau.